O Paulo Turra, a vida dele mudou em 2023, ele deixa de ser auxiliar, vira um técnico e quando você vira técnico, sua responsabilidade aumenta, é tua imagem ali, é você que vai pra coletiva, então a situação fica diferente ali pro Turra, e ele tem que tomar mais decisões, agora não é ele que encaminha uma decisão, é ele que realmente toma a decisão. E o Turra ele tá com algumas dores de cabeça, ou pelo menos a ideia é que essas dores de cabeça continuem ao longo da temporada, porque a gente sempre acredita que a disputa ela vai potencializar o elenco ali do Atlético, e o Turra ele tem um grande mérito ali, uma grande sorte, podemos dizer assim, de ter no seu primeiro trabalho mais sólido, no seu primeiro trabalho real, o que não necessariamente é uma realidade do futebol brasileiro, o Turra ele tem uma sorte de ter muitos bons jogadores, um elenco realmente muito bom, não só de um time bom, que as vezes você tem 11 bons e o seu elenco não acompanha, o Atlético tem 15, 16 jogadores ali, e pô, 20, 25 de um nível maneiro. Hoje, o que eu considero tá, quem são os titulares absolutos do Atlético? Na cabeça do Turra, também levando isso em consideração a cabeça do Turra, mas levando em consideração uma moral ali que esses caras tem no elenco, a relevância que esses caras tem no elenco. Eu acho que o Bento é titular absolutaço e com todo o mérito do mundo, acho que nenhum dos goleiros jovens ameaça o Bento, apesar de ver muito talento no Mikael, apesar de ver muito talento no Gabriel Pereira, o Kelvin pra mim é titular absoluto, sabe? O Thiago Heleno, pra mim, ainda é titular absoluto, é jogador já com uma idade avançada e tudo mais, mas acho que ninguém ameaça o Thiago, Fernandinho, mesmo esquema, jogador de idade avançada, mas também ninguém tá próximo ali do Fernandinho, o Terence pra mim é titular absoluto e o Vitor Roque pra mim é titular absoluto. Então a gente tá falando de 6 nomes, 6 nomes, o que abrem 5 vagas, sabe? Eu separei aqui 6 disputas, eu sei que não dá pra jogar com 12 jogadores, é que às vezes você vai optar por um esquema com mais um volante, às vezes você vai optar por um esquema com mais atacante, mas 6 disputas aqui que mostram como o elenco do Atlético é extremamente equilibrado e a gente vai falar dessas disputas, eu não sei nem por qual começar, lógico que eu vou em ordem de posicionamento pra ficar mais legal, né? E a primeira disputa é na zaga, que talvez seja a disputa de um nível mais baixo e talvez a disputa com mais nomes, né? Porque se tu parar pra pensar, beleza, você tem o Thiago Heleno ali como zagueiro titular, quem vai jogar ao lado do Thiago Heleno? Essa que é a grande pergunta, hoje esse titular eu acredito que ainda seja o Pedro Henrique, mas eu sempre falo isso com vocês, tem que se ouvir o campo, hoje o campo não está ao lado do Pedro Henrique, Hoje o campo aproxima cada vez mais o Pedro Henrique de um banco de reservas do que o Pedro Henrique de um time titular, sabe? Então, por exemplo, o Pedro Henrique eu acho que ele tem 3 fantasminhas ali, o primeiro deles é o Zé Ivaldo, o Zé que é um cara que tem a torcida do lado, é um cara que tem um apelo popular muito grande, Aí tem a juventude e o vigor físico do Matheus Felipe, que é um zagueiro que eu tenho ali alguma simpatia, e tem a chegada do Kaique Rocha, que é um jogador que aparentemente ele chega com alguma moral, né? Um contrato longo, jogador jovem, então assim, essa é a primeira disputa na cabeça do Paulo Tuva, acredito que o Pedro Henrique esteja na frente, mas por exemplo, Se o Zé mantiver o nível de atuação que ele teve contra o Foz, dá uma ameaçada, óbvio que o Zé ainda tem que fazer alguns ajustes ali, mas dá uma ameaçada, sabe? É um cara que tem uma saída de bola melhor, é um cara que sofreu menos no jogo aéreo, até a questão do jogo aéreo do Kaique, que querendo ou não ele chega pra ser um cara que resolve esse problema do jogo aéreo, Será que o Kaique vai conseguir, com seu metro e noventa e cinco, ser essa peça? O Matheus Felipe acho que corre um pouco mais por fora dessa disputa, mas tá ali, eu vejo, confesso que eu vejo boas características no Matheus Então, hoje, o Pedro Henrique, pra mim, nessa disputa, é o 1, tá ligado? Ele ainda é o titular, o Zé Ivaldo, pra mim, é o 2, o Kaique chega como 3 e o Matheus tá como 4 Mas, via dessas opções pra jogar ao lado do Thiago Heleno, eu não sei nem se eu fico tão preocupado, eu acho que você tá encorpando um setor, sabe? Só de você não ter, por exemplo, o Nico, ele ter a volta do Zé e a chegada do Kaique, eu acho que você já melhora o nível, melhora a numerosidade, porque você parte por ter um momento de cinco zagueiros ali, sabe? Queria ter ficado com o Lampatric, confesso A segunda disputa, talvez essa seja uma disputa que não exista daqui a pouco, tá? Porque um dos membros dessa disputa tá deixando muito a desejar, que é o Pedrinho O Pedrinho não tá fazendo por onde ser titular do Atlético Então, assim, você tem uma disputa Fernando e Pedrinho Óbvio que a gente tem que ver como o Fernando vai chegar Se o Fernando vai precisar de um tempo de adaptação Se o Fernando vai precisar, realmente, de alguns meses ali pra se encaixar no modelo do Atlético Pra se encaixar no nível de competitividade do Atlético Mas você vê um Pedrinho muito embaixo Você vê um Pedrinho, assim, falhando muito, não ajudando o Atlético Ou um Pedrinho deixando muito a desejar Então também é um ponto, assim, pra ser levado em consideração Pô, será que esse Pedrinho, ele vai conseguir ser útil em algum momento? Ou a gente vai ver o Pedrinho sempre nessas oscilações gigantes? Porque hoje o que o Pedrinho passa é muito mais um Pedrinho oscilante do que um Pedrinho afirmado Podemos dizer assim, sabe? Então vejo o Fernando tendo tudo pra entrar nessa lista de titulares absolutos E espero que o Pedrinho também transforme essa disputa numa disputa mais acirrada, sabe? Também espero que o Pedrinho faça por onde fazer essa disputa ser o mais dura possível Até pra não deixar o Fernando confortável Eu não quero titular nenhum confortável nessa temporada no Atlético Terceira disputa Que eu também acho que você tem um cara muito na frente do outro, assim Que é o Eric vs Hugo Moura Por que eu acho que ainda tem disputa? Porque o Hugo, ele é aquele camisa 5 mais tradicional que o Eric Eu acho que ele é mais da posição ali que o Eric Então acho que isso pode botar o Hugo numa disputa Mas o Hugo, há muito tempo, ele não tem um nível de atuação tão alto Pra mim, falhou na final da Libertadores Falhou na semifinal da Libertadores O Eric, assim, é um bom jogador pra mim Tem um bom vigor físico, tem uma boa capacidade de posição Meio ficar mais protegido com o Eric Então acho que, assim, o Hugo, ele hoje Tá muito no banco de reservas Desde que o Atlético contratou o Hugo Moura A realidade é que ele nunca mais voltou a ser o mesmo, né? Infelizmente a realidade em relação ao Hugo Moura é essa Aí você tem a quarta disputa Que é uma disputa muito boa, tá? Assim, poucos clubes no Brasil tem uma disputa de dois volantes Que não necessariamente são titulares E de um nível muito alto Que são Alex Antônio e Christian O Alex, um cara mais físico, um cara mais experiente, um cara mais pronto De muita qualidade, mas de muita qualidade mesmo E você tem o talento da juventude do Christian, né? O Christian é extremamente criativo O Christian tem muitas soluções ali Dá uma dinâmica muito interessante ao meio campo O Alex se movimenta muito também E, assim, em times, por exemplo O Fortaleza da Vida é uma dupla titular O Fortaleza que é um time de bom nível O Fluminense da Vida é uma dupla titular Que também é um time de bom nível Sabe? E hoje esses caras, eles podem tranquilamente ser reservas de Eric E de Fernandinho Aí tu me pergunta Ah, Thiago, mas o Alex não pode ser titular nessa primeira volância? Eu não acho Eu vou ser bem sincero que eu não acho Então, entre o Alex e o Christian Eu acho que o Alex tá um pouco na frente Mas o Christian pode se pancair, velho O Christian tem toda a condição do mundo De ser um jogador fundamental ali pro Paulo Turra, sabe? Acho que o Christian é mais técnico O Alex é mais físico Não é simples essa disputa, não É muito legal Outra disputa que eu acho interessante É essa quinta disputa Que é o crescimento do Canobi técnico, né? O Canobi vem jogando mais O Canobi vem participando mais de gols O Canobi vem num crescimento muito interessante Mas você tem uma estabilidade do Vitor Bueno Que você precisa reconhecer também O Vitor Bueno, eu já falei Na balança, ele tem muito mais jogos positivos Do que jogos negativos Eu acho que o Canobi, ele tem algo interessante Que o Zé também tem Que o Canobi, ele tem a voz do povo a favor dele, né? O Canobi, ele realmente tem ali Um apoio popular muito grande Pra que Ele possa ser um nome Frequente nesse time titular Mas acho que o Vitor Bueno junto ao Terence Eles se entendem melhor, sabe? Eu acho que Assim, até pensando no Terence Eu tendo a optar pelo Vitor Bueno É uma disputa muito boa também Mas acho que Assim, o Canobi tá na frente Mas o Vitor faz mais por merecer Eu pelo menos considero assim E pra terminar Você tem o Vitinho e o Coelho Que também é uma disputa equilibradíssima De um nível muito alto Um Vitinho que desde a temporada passada Vem bem Eu acho que Assim, foi bem na Libertadores Foi bem ali na reta final do Campeonato Brasileiro Mas eu acho um Coelho melhor Eu botaria o Coelho na frente Assim como o Vitor Bueno Mas não é simples, sabe? Hoje, se eu pudesse escolher um Atlético Se a gente fosse jogar contra o Cuiabá Que é um time que a gente vai atacar mais Eu pensaria em Bento Kelvin Thiago Heleno É que eu não vi o Kaique Rocha ainda Então acho que eu iria dizer Ivaldo Não vi o Fernando ainda Mas eu acho que iria de Fernando Aí iria de Fernandinho Alex Terence Vitor Bueno Coelho de Vitor Rocha E se a gente fosse jogar, sei lá Contra o River Plate fora de casa Eu iria de Bento Kelvin Thiago Heleno Zé Ivaldo Fernando Eric Fernandinho Alex Santana Terence Vitinho E Vitor Rocha Acho que em jogos específicos Assim o Vitinho tem mais capacidade De tirar Coelhos da cartola Mas essas disputas estão Muito legais Hoje é difícil escalar um time do Atlético Não é porque o Atlético não tem identidade É porque tem muita gente que pode Entrar nesse time titular do Atlético Diversas formações táticas Diversas opções Realmente está bem interessante Esse time do Furacão Quero saber qual o seu time titular Como você resolveria Essas dores de cabeça do Paulo Não é simples Música Música Música